Com o tema Juventude Consciente, a Fazenda da Paz levou centenas de pessoas à Avenida Frei Serafim. Na caminhada da paz contra as drogas, até um grupo de bikers apareceu. É a turma do pedal contribuindo para uma sociedade melhor. O nosso pedal é para desviar a juventude desses problemas. Então, como essa caminhada hoje é em prol desse pessoal que com esse problema está sendo recuperada a Fazenda da Paz, nós aderimos para mostrar que pedal é saúde. É o quarto ano que acontece essa caminhada. Eu coloco muito que a nossa juventude é a razão da nossa vida, é o nosso futuro. Então, se a gente não preparar a nossa juventude, se a gente não ensinar e não mostrar as coisas boas da vida, juventude consciente valoriza a vida. Por quê? Porque elas são o nosso futuro, quem vai construir o nosso Brasil e quem vai determinar as ações futuras do nosso mundo. Então, a juventude sem droga será uma juventude melhor. O evento mostrou uma série de exemplos interessantes. Lucas, por exemplo, está perto de vencer a luta contra o craque. Mais feliz saber que eu posso ter uma vida nova, né, sem uso de droga. Sem outra pessoa, né? Feliz. Diversas autoridades políticas participaram da caminhada que seguiu tranquila pela Avenida Frei Serafim. A droga é um drama que mexe com a vida de milhares e milhares de jovens. E ao mexer com os jovens, mexe com suas famílias, mexe com os vizinhos, com as escolas, com a sociedade. Inclusive, nessas próprias manifestações que estão acontecendo agora, de vez em quando a gente vê o vandalismo, eu acredito que ali também tem gente envolvida com droga, naquela parte específica do vandalismo, que acontece às vezes no final de algumas passeatas pacíficas que andaram ocorrendo. Então, é importante chamar a atenção da sociedade e exige o concurso e o apoio de toda a família, de todos os poderes públicos, de todas as empresas, todo mundo que puder ajudar. É muito importante, inclusive, o tema desta quarta caminhada da Fazenda da Paz, que tem o apoio do Sistema Meio Norte de Comunicação, é a juventude consciente valoriza a vida. E aí nós queremos, neste momento, dizer que a cada evento desse, nós vamos nos conscientizando mais que os problemas que existem na sociedade, nós podemos combater, nós podemos, com estas ações, minimizar exatamente este maior problema, que é o uso das drogas. A iniciativa dessa caminhada, dessa semana de conscientização, é muito bom, porque a nossa sociedade em si, no geral, tem que despertar para esse mal que vem dominando, vem dominando Terezinha, vem dominando Piauí, vem dominando todo o nosso país. E é hora de todos se mobilizarem e dizer não, todos contra a droga. Os últimos números preocupam. 75% dos alunos da rede particular já usaram drogas. E 83% dos alunos da rede pública também já usaram. Os dados são do IBGE. Para que a sociedade não perca essa luta, é importante não abaixar a guarda. Ações de conscientização como essa são importantes na luta pela valorização da venda.